Olá pessoal, nós somos a Associação de Violão das Vertentes, a Sovio Vertentes, e estamos aqui para apresentar uma proposta de financiamento coletivo para a realização do 2º Circuito de Violão da Região das Vertentes, que será realizado no 2º semestre de 2018. A Sovio Vertentes foi criada no final de 2016 pelos integrantes Adairson Araújo, Jeffrey Andrade, Otávio Deluca e Rodolfo Mantovani. A associação tem como objetivo realizar concertos e atividades pedagógicas na região do Campo das Vertentes. No ano de 2017, realizamos diversas atividades diferentes, mas o principal destaque foi o 1º Circuito de Violão das Vertentes. Nele, em um intervalo de 37 dias, passamos por 6 cidades diferentes e realizamos 14 recitais, além das atividades pedagógicas. Tivemos o envolvimento de mais de 15 violonistas e músicos diferentes vindos de 3 estados do nosso país. Também dentro do circuito, tivemos a 1ª Mostra de Violão da Lira Siciliana, que foi a etapa de Prados durante o 1º Circuito de Violão das Vertentes. Para que esse ano o Circuito e a Mostra aconteçam de forma melhor e maior, precisamos da sua ajuda, contamos com você. Para isso, criamos um projeto de financiamento coletivo para a realização desse 2º Circuito. Iremos realizar 11 recitais em 7 cidades diferentes, inclusive com artistas de renome internacional. Caso a nossa meta seja atingida, um dos nomes confirmados para o circuito é o Duo Siqueira Lima. Uma das grandes novidades do 2º Circuito de Violão das Vertentes será a realização do 1º Concurso Nacional de Violão da Assovio. O concurso tem como objetivo o incentivo à carreira dos violonistas de todo o país. Como premiação, temos um violão de lute confirmado e outras a definir. Se você acha o nosso projeto interessante e deseja ajudar, contribua! Estamos à sua espera! Para mais informações, confira nossas redes sociais e também aqui na descrição as formas de apoio e as nossas contrapartidas. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!